eu recebo pela terceira vez em dez dias, né? O empresário e secretário de desenvolvimento do turismo, Luiz Carlos Negro, e ele vem aqui pra fazer um balanço sobre a FIT 2016. Mas antes de começarmos esse balanço, secretário, bom dia, é um prazer tê-lo aqui, se a gente começar a entrevistar sempre o setor do turismo, porque o turismo começa a a ser a ser realmente prioridade no estado de Mato Grosso, isso é muito bom para a nossa economia, mas a a minha primeira pergunta é o seguinte, essa rota de integração pra Bolívia fortalece o turismo de Mato Grosso, bom dia, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia a todos os ouvintes. Para Bolívia e pro Chile, né? Chile, exatamente. Antero, essa caravana da integração que partiu ali no último dia vinte e dois, lá do centro de eventos do Pantanal, da FIT Pantanal, realmente é uma uma força tarefa para fazer essa integração. Integração, uma palavra de ordem hoje no estado de Mato Grosso, integração em todos os segmentos, integração em todas as secretarias e integração entre os povos também. Essa caravana do governador Pedro Taques já está se mostrando um sucesso lá e nós temos realmente que trazer esse mercado, como você disse anteriormente, para aqui, para a nossa, vai ser a redenção do estado de Mato Grosso, a solução para a região oeste do estado, essa integração com os países que fazem parte do Zicozor. Nós temos lá, como você bem disse, mais de dez milhões de pessoas só nessa faixa do do da América do Sul. Então é um mercado consumidor com poder aquisitivo, nós temos aqui a a menos cinquenta minutos de voo de Cuiabá que já vamos poder operar voos internacionais a partir do aeroporto marechal Rondon, a cidade de Santa Cruz e La Serra, só a cidade tem dois milhões e trezentos mil habitantes a menos de cinquenta minutos de voo de Cuiabá, mais perto que Brasília e nós estamos sempre de costas para esse mercado, né Antero? E é um mercado consumidor com poder aquisitivo para poder estarmos para nós podemos estar explorando positivamente esse mercado. Então é muito importante essa caravana vai chamar atenção para esse esse lado do da América que está tão esquecido por nós. Eh ontem o governador Pedro Taques eh falando aqui ele registrava exatamente essa essa importância dessa integração e hoje tem uma notícia melhor ainda do governador dizendo que já conversou com vice-presidente Michel Temer que tem uma visão favorável a essa política integracionista. Não sei se o Brasil vai ter recursos pra ajudar nessa crise enorme que vive o Brasil. Mas vamos virar a página agora pra FIT dois mil e dezesseis. Qual que foi a repercussão entre os empresários? Qual que é a sua visão sobre o que aconteceu aqui da FIT dois mil e dezesseis? Da retomada da Feira Internacional de Turismo? Antero, a Feira Internacional de Turismo foi realmente muito positiva em todos os aspectos. Nós tivemos aí o empresariado que participou da área de turismo, da área de gastronomia e da área de artesanato, muito contentes porque conseguiram realizar negócios, conseguiram vender bem os seus produtos, que era o principal objetivo da feira era negócio, porque antigamente nós tínhamos a festa internacional do Pantanal, muito voltado para comemorações, para divulgação, mas com base em comemoração, em festa, em alegria. E nós tivemos agora um modelo de feira realmente de negócio, gerando comercialização, vendas dentro da feira, para que possa realmente se tornar aí um evento de peso dentro do estado. Que tipo de vendas que aconteceu? Nós tivemos lá a venda de pacotes turísticos, vendas de diárias, dos hotéis, das pousadas, venda dos atrativos em todo o estado que estiveram lá presentes, então teve a comercialização, o artesanato vendendo todos os seus produtos também, várias e foi interessante que várias lojas ali, nós tivemos mais de oitenta artesões do estado todo, ali dentro da feira e vários deles tiveram que repor os estoques todos os dias porque vendia-se tudo lá. Então vários foram os que venderam muito dentro da feira. Os restaurantes também com a comida típica regional, pratos todos elaborados pelo Senac, foi também impressionante a venda de produtos lá, né? Vários dias chegou, alguns pratos chegaram de acabar lá durante a feira porque foi muito bem comercializado, né? Especialmente ali o nosso baguncinha de Pacupeva, né? Então teve uma comercialização excelente lá também, o pessoal ficou curioso pra provar e o turismo é isso, turismo é alegria, turismo é novidades, tivemos as apresentações culturais, eram riquíssimos em apresentações culturais, veio do Paraguai um grupo pra apresentar, grupos da Bolívia, nossos grupos regionais vieram os mascarados de Poconé, veio a dança do Congo e do Chorado, de Vila Bela da Santíssima Trindade, tivemos vários, o Catira de Barra do Garças e vários outros e fechamos ali com chave de ouro com o show do nosso trio mais famoso, né? Em Pescuma, Henrique e Claudinho pra fechar com chave de ouro pra dizer é bem Mato Grosso, né? É bem Mato Grosso. O Henrique, Pescuma e Claudinho, além de amigos nossos, mas independente disso, eles são artistas realmente que ajudam a propagar e a divulgar as belezas, né? E e divulgam isso através de poesia, né? De poesias lindas que o Pescuma escreve e que o Henrique e Claudinho interpretam o Henrique cantando e o Claudinho na viola, né? O Claudinho é um dos maiores violeiros do Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas eh essa questão da internacionalização do aeroporto, como é que foi recebida pelos empresários? Que tiveram notícia aqui, né? Na na durante a feira, né? Na abertura da feira. Exato. Essa é uma promessa antiga, anterna, de vários governos, essa questão da internacionalização, internacionaliza, desinternacionaliza, fica só pra cargas e agora o governador Pedro Taxi cumprindo a sua promessa pra FIT realmente internacionalizou o aeroporto, ele já está operacional pra pousos e decolagens internacionais, nós não temos ainda logicamente a equipe vinte e quatro horas lá, então como que tá funcionando? Com prazo de setenta e duas horas faz-se de antecedência, faz-se a solicitação para a Infraero e a Infraero vai cuidar dos trâmites pra poder no horário do voo ter a equipe montada lá da Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa e Ministério da Agricultura e todos mais que necessitam estar lá. Então esse é um primeiro passo. Nós já estamos em conversação com duas companhias aéreas, uma é azul e a outra Amazonas, linhas aéreas do da Bolívia, pra elas fazerem voos regulares, lançarem voos regulares eh no no segundo semestre para destinos internacionais partindo de Cuiabá. O governo do estado, ele assinou um uma lei, sancionou uma lei de autoria do executivo que eh concede benefício de desconto no ICMS sobre o combustível de aviação pra voos internacionais. Então nós vamos ir além dos voos internacionais, voos regionais também. Então as companhias aéreas, todas elas independente de de qualquer que seja, vão ter descontos de até oitenta por cento sobre o querosene de aviação pra poder fazer voos internacionais ou regionais aqui dentro do estado de Mato Grosso. Então qualquer companhia aérea já pode gozar desse benefício. O senhor chegou a anunciar que as obras do aeroporto serão concluídas. O que que tá faltando pra gente concluir essa obra? A empresa anterior ela retomou a obra agora em janeiro entregou a fase um que a parte da internacionalização do aeroporto tanto desembarque quanto o embarque lá em cima já estão prontos. Então agora está faltando ali a a instalação do ar condicionado da parte nova, tá faltando a parte de forro, né? E alguns acabamentos lá na parte elétrica, a parte de iluminação, né? E mais algumas situações internas a do aeroporto. Então nós acreditamos que até dezembro desse ano a essa parte do aeroporto estará pronta, a parte nova do aeroporto estará pronta. Existe também algumas obras necessárias aí por parte do governo também fazer, né? Que a CECID precisa estar licitando, que a parte da cerca operacional do aeroporto ali onde fica o canteiro do do VLT, nós temos também uma ligação do do esgoto que precisa ser feita, né? Do esgoto novo da 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 parte do aeroporto e mais algumas obras, mas nós acreditamos aí com o empenho que está a construtora nesse ano, eles vão com certeza até dezembro terminar essa parte finalizando assim uma um capítulo de uma novela que se arrasta tanto tempo. É, secretário, eu vou transferir pro senhor, embora saiba que deveria na verdade transferir, nós vamos até tentar uma entrevista com o Quileto, que é o secretário das cidades, porque isso tá na pasta dele. Ontem eu recebi uma ligação do ex-deputado Ferraz, o ex-deputado Ferraz foi presidente da assembleia, é promotor de justiça aposentado, é procurador de justiça aposentado, e o ex-deputado Ferraz me ligou ontem dizendo o seguinte, olha até eu me sinto meio responsável, porque quando eu era deputado eu que fiz com que Salgadeira pertencesse a Cuiabá, num trabalho dentro da assembleia, porque a maioria dos que participavam ali de Salgadeira são os cuiabanos, de todos os tipos de renda, classe alta, classe média, classe baixa, todo mundo de Cuiabá é que frequenta a Salgadeira, majoritariamente. Então, nós fizemos com que Salgadeira pertencesse a Cuiabá, mas as obras da Salgadeira estão paradas, absurdamente estão paradas, é verdade isso? Ainda estão paradas as obras da Salgadeira? Porque o secretário Quileto disse aqui o ano passado, que no ano passado entregaria a primeira fase. Já sabemos que não entregou, mas nem retomada a obra foi. Antera, a obra foi retomada em janeiro desse ano, nós tivemos alguns entraves na questão de aditivo, na questão de projetos, e esse ano ele retomou. Retomou e no início do ano, com uma força boa, tinham mais de quarenta pessoas trabalhando, e só que nessa última quinzena, nós percebemos lá uma redução drástica no número de pessoas. Ele diminuiu muito o número lá, abandonado não está, mas ele está com um mínimo de funcionários lá, em torno de de oito a dez funcionários, o que é, não não dará para cumprir o prazo que eles pré-determinaram, que era agora para entrega até junho de dois mil e dezesseis. Então nós temos um cronograma, um cronograma aprovado, não só pela CECID, mas também pelo pela pelas autoridades legais, que é o Juizado Ambiental, que tem acompanhado lá a obra, e agora se eles não cumprirem esse cronograma, com certeza o contrato será desfeito, porque nós por mais boa vontade que o governo tem. Vou fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta, porque eu tenho conversado com alguns empresários, e eles dizem o seguinte, que muitas vezes eles estão tocando a obra, e aí eles param a obra porque deixam de receber, não sei o que que tem, que faz a medição, constata que foi feito o serviço e não paga. Aí eles param a obra, porque eles não conseguem tocar a obra, financiando o Estado, sem receber a medição para trás. Eles têm recebido? Essas medições têm sido pagas? Não pode estar aí um dos problemas? Antero, essa questão tem várias situações dentro de uma medição. Eu não acompanho de perto, até porque a obra está dentro de uma outra secretaria, né, que é a CECID, nós acompanhamos somente o andamento na visualização da obra. Então, não temos. Existe sim uma dificuldade de recebimento, até por conta da inúmera quantidade de documentos, de certidões e uma série de outras coisas. As empresas vieram, nós recebemos uma herança aí, grande de problemas da administração anterior, e as empresas até hoje têm sofrido com isso. Muitas delas estão sem certidões, por conta da falta de pagamento, e eles têm recorrido a liminares, em cima de liminares, para poder fazer o recebimento. Então, existem N situações, em vários casos, que precisam ser analisadas. Então, aqui eu seria leviano em dar qualquer esclarecimento sobre isso. Mas, acredito que o empenho do secretário Quileto está sendo gigantesco, mas a estrutura realmente do Estado é pesada, muitas vezes nós sofremos um pouquinho ainda com isso. Secretário, para 2017, como que vai ser a FIT 2017? Vamos ter a FIT 2017? Com certeza, já fizemos até o lançamento no último dia lá, nós vamos tê-la de 20 a 23 de abril de 2017, sete, num feriado novamente, para poder aproveitar e as pessoas de fora terem condições de vir para Mato Grosso. Nós tivemos aí um resultado muito positivo de pessoas de fora vindo, tivemos mais de 500 pessoas de outros estados aqui do Brasil participando, da região do Mercosul também tivemos inúmeras pessoas participando, então o resultado foi muito positivo, até por isso fazer de novo, aproveitando um feriado prolongado, para as pessoas poderem vir de fora do Estado de Mato Grosso para participar conosco aqui. E o que que vai ter de diferente na FIT 2017 para 2016? Nós estamos bolando bastante coisa, eu acredito que o ponto principal vai ser ampliação do tamanho da FIT, esse ano nós pegamos realmente um ano difícil para se realizar um evento, muitas prefeituras não puderam participar por conta da dificuldade orçamentária, porque elas atravessam, mas eu acredito que com certeza no ano que vem teremos muito mais prefeituras, muito mais empresas, porque com certeza acredito que após o impeachment, a economia do Brasil vai ganhar um novo ânimo, a economia do país será diferente. Secretário, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela FIT 2016, sucesso na FIT 2017, eu quero parabenizar principalmente pela competência da Casa de Guimarães e quero cumprimentar inclusive a IEL, que é da IO de Comunicação e está aqui assessorando o senhor pela Casa de Guimarães. Eu acho que toda a imprensa foi muito bem municiada de todas as informações que aconteceram na FIT 2016. Parabéns a vocês. Obrigado, Antero, e parabenizo também você pelo excelente trabalho aqui na rádio, tem sido realmente uma referência a nível estadual. Obrigado. Tá, eu entrevistei aqui o secretário de desenvolvimento de turismo empresário Luiz Carlos Negro.